Neste momento nós estamos acompanhando aqui uma caminhoneta em cima do guinche da polícia militar. Tem outro, tá? Tratou naquele canto lá em cima do caminhão, várias, duas viaturas da polícia militar ali. Vamos acompanhar aqui? Vai descarregar essa caminhoneta ou vai deixar o guinche ali? Vamos acompanhar? Segundo informações, cerca de 60 quilômetros da cidade de Elquemes estava tendo desmanchos de veículo e moto na RO257. A gente está acompanhando aqui a chegada da Unispa aqui, do caminhão com a caminhoneta em cima. Neste momento está chegando aqui na Unispa, uma caminhoneta Hilux, caminhão da polícia militar e o guinche. Está entrando aqui agora. Vamos saber para os policiais que são produtos de roubo. E ali também está o motor em cima ali. Vamos acompanhar o trabalho dos policiais. Para você ver, tem um grupo de operações especiais que já se encontram aqui. Tem ali outro veículo aqui, parece com partes de caminhões. Aqui, dá para você ver. Outros partes aqui, radiadores em cima deste veículo. Não sabemos se ali agora está sendo deixado o guinche. Vamos acompanhar aqui. São vários policiais do Gói aqui no local. O grupo de operações especiais. E a gente vai saber mais informações sobre essa situação desse desmancho que estaria acontecendo cerca de 60 quilômetros da cidade de Elquemes. Os policiais e atores da polícia, neste momento, estão entrando aqui. A gente vai acompanhar para saber quem é que está na frente dessa operação para poder nos trazer informações sobre essa caminhoneta e também um trator e vários outros partes de veículos dentro aqui dos carros e nas carrocerias aqui. O gói vai ser descarregado o trator aqui na frente da município. A gente está acompanhando aqui. O gói vai ser descarregado o trator aqui na frente da município. A gente está acompanhando o trabalho dos policiais militantes. Vamos falar com o comandante Deano, que vai nos trazer informações. Vários tratores, caminhoneta e outros objetos foram localizados em uma fazenda. Comandante, como aconteceu essa situação de você localizar esses produtos aí? A situação é a seguinte. Tivemos informações que na sombra da mata ali, em proximidade, estariam tendo vários desmanches de caminhões. Aí fomos verificar hoje. Chegando no local, nos deparamos já com um caminhão, no qual o conduzido já pulou do caminhão e saiu em direção à mata. Aí continuamos o patrulhamento a pé, no momento que deparamos com um trator, que o conduzido do trator também já pulou do trator e evadiu do local, no sentido da mata. E ao chegar no local, nos deparamos com os conduzidos saindo em uma estradinha branca. Nisso, várias pessoas que estavam no local evadiu e foi feito um disparo em nossa direção. Nisso foi revidado a injusta agressão. Não houve mais nenhum tipo de confronto. Aí começamos a perceber e fazer a verificação ao redor que tinham vários caminhões desmanchados. Na caminhonete já tinha um motor que eles estavam amarrando para levar embora. Um dos conduzidos relatou que esse motor já ia para o Guatá, que uma pessoa de lá ia levar, comprou esse motor e que esse motor ia para lá. Aí começando a verificar, encontramos que as placas de dois caminhões, no qual consta roubo e furtos para eles, em datas passadas. E, diante do fato, foi pedido apoio para outras guarnições, que chegou no local, pegamos tudo o que tinha para levar para a Unisp. Onde estamos agora aqui para fazer o registro. Comandante, ali vimos vocês fazendo o registro, fazendo a busca dos nomes dos conduzidos. E tem um mandado contra um deles, né? Positivo. Um deles consta mandado de preventiva, que é até participação no roubo de um dos caminhões que foi encontrado no local. Então o negócio ficou meio feio para ele, né? Positivo. A partir de agora o procedimento, comandante? Registro da ocorrência e apresentação ao delegado de plantão. Parabenizar pelo trabalho de vocês. E cita para a gente as guarnições, o apoio que vocês tiveram aí dos colegas de trabalho. Positivo. Foi a patrulha da reforço, juntamente com a patrulha Charlie, o Gói e o trânsito, que foi até o local lá com os guinches. Parabéns mais uma vez. Obrigado.